Música Dois dias atrás eu publiquei um vídeo sobre a insatisfação dos munícipes em decorrência da cobrança do IPTU baseada na aerofotogametria e disse que retornando às minhas atividades na Câmara no dia 12 eu iria cobrar explicações do Poder Executivo. Mas não foi preciso. O secretário da Fazenda, Sr. Ângelo Bevilacqua, assistiu esse vídeo publicado pelo repórter Rodrigo Lima e me ligou ontem mesmo para dar essas explicações. Disse-me o secretário, que quero cumprimentar neste momento, que o serviço precisava ser realizado porque foi contratado pelo governo anterior e o Tribunal de Contas estava cobrando. Por isso foi feito. É que os equívocos ocorridos estão sendo todos corrigidos. Então fica aqui a dica. Todo munícipe que se sentir injustiçado vai até o pouco a tempo para registrar uma reclamação. Qualquer coisa, me procure que estarei à disposição.